O que é isso? Obrigada! Não vou te esperar, tô cheia de opressão Eu não sou mulher de atura, ser mão de cara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu lembro da minha sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara